Alô, alô, boa tarde a todos. Vou falar em português como planejado. As transparências estão em inglês, as animações estão em inglês. Então, vou seguir como foi pedido. Muito bem. Agradeço o convite da Letícia e do Vitor. Eu tentei entender bem qual seria o enfoque que deveria ser apresentado aqui. Então, eles falaram que eu deveria falar sobre o uso de tecnologia. E lá no programa também estava dito que você teria que falar um pouquinho do seu envolvimento no Projeto Klein. Então, é por aí que eu vou começar. Qual é o meu envolvimento no Projeto Klein? Então, eu tenho três mini-artigos do Projeto Klein. Então, tem esse aqui, que é a Batriz e Imagens Digitais. Esse é um dos artigos que está no blog internacional. E foi traduzido para vários idiomas. Então, aqui a gente tenta ver a relação entre matrizes e imagens digitais. Sendo a parte mais avançada da decomposição SVD. O segundo artigo é sobre a lei de Zipf e outras leis de potência em dados empíricos. Então, é muito conhecido que a gaussiana é onipresente. Menos conhecida é o fato de que distribuições dadas por leis de potência também são onipresentes. Então, nesse artigo, a gente mostra onde esse tipo de distribuição em estatística aparece em fenômenos empíricos. E a terceira fala sobre números aleatórios, pseudo-aleatórios. O artigo até provoca o leitor para saber o que é realmente um fenômeno aleatório. O que não é nada trivial. Aí fala como os computadores geram números pseudo-aleatórios. E aí aplicações em probabilidade geométrica, método de Monte Carlo e estereologia. O curioso é que todos esses três artigos, eles nasceram de softwares educacionais. Então, houve um projeto do MEC para elaborar conteúdos digitais para o ensino médio. E aí três deles, a gente viu que dava, tinha a samba para gerar artigos do Klein. Então, foi isso que a gente fez. Por esse motivo, é uma coincidência que o Félix ali não é... Não foi pensando no Félix Klein. Eles são charás, mas foi uma coincidência. Está certo? E outra coisa que eu queria chamar a atenção, nesse segundo desenho, aquele desenho das leis de potência, foi o próprio Klein que fez. Então, tem um caderno dele, onde ele desenhou o gráfico das leis de potência. O meu segundo envolvimento é no projeto da escrita do livro digital. Então, eu faço parte da equipe RJ03, que começou com três professores universitários e uma professora do ensino básico, que é a Priscila. E agora o time corrente, o time atual, tem dois professores do ensino básico e dois professores universitários. E o enfoque do nosso grupo era na parte de geometria espacial. Então, eu optei por participar de uma equipe de redação de um assunto. Então, o meu envolvimento é esse. Eu escrevi alguns artigos para o projeto Klein e também participo da elaboração do livro digital. Muito bem. Falar do uso de tecnologia é um assunto antigo. Desde o primeiro ICME, lá em 1969, tem uma referência sobre o uso de tecnologia no ensino. E também tem muita pesquisa, periódicos, livros, congressos. Então, eu vou centrar a minha fala aqui em como que a tecnologia pode promover os objetivos do projeto Klein. Quais são os objetivos? Estão aqui. Relacionar uma visão ampla da matemática ao conteúdo e abordagens do currículo no ensino básico e nas licenciaturas. E também fornecer recursos para fornecer aos professores. Mostrar para os professores a estrutura, profundidade, conexões, vitalidade, aplicabilidade, beleza e valor da disciplina matemática. Então, eu vou mostrar para vocês, como o tempo é curto, dois exemplos. Então, um exemplo que gerou uma vinheta Klein e o outro exemplo que é o que a gente trabalhou dentro do livro didático. Então, eu fiz um vídeo aqui. Um segundinho. Vitor, acho que eu vou querer o seu apontador. O meu morreu. Obrigado. Então, olha só, esse é um dos programas que a gente desenvolveu. Obrigado. Esse foi um dos softwares que a gente desenvolveu para aquele projeto do Mac. Então, está disponível na internet. É gratuito. E ele funciona assim. Então, você tem uma área aqui onde você pode copiar textos. Qualquer texto. Inclusive, textos inteiros de livros. Uma vez que você copiou, você pode pedir para o software processar. Então, ele faz vários levantamentos estatísticos do texto que você copiou aqui. Então, tem várias abas. Tem aqui a aba das letras. E ele faz uma estatística das letras desse texto. O texto que ele está analisando aqui é o texto do hino nacional. Está certo? Então, o hino nacional tem 1.125 letras, sendo 533 vogais e 592 consoantes. Então, você vê que a distribuição é mais ou menos 50%, 50%. Aí vem a pergunta. Será que essa distribuição é válida para outros idiomas? Será que depende do tamanho da minha amostra? Então, são perguntas que você pode tentar investigar com o uso do software. Continuando. Outra coisa que você pode verificar é a distribuição das letras. E um recurso bacana que o software tem aqui é que você pode ordenar pela frequência. Então, está feito aqui. Isso. Então, no hino nacional, qual é a letra mais frequente? É a letra A, depois a letra E, depois a letra O. Então, você pergunta. Será que isso é válido para qualquer idioma? Será que em inglês é assim? Está certo? Daqui você pode conectar com criptografia. Por exemplo, a maneira de criptografia de César, que faz uma permutação das letras. Uma permutação das letras não troca a frequência da letra mais frequente. Vou abrir aqui um parênteses. Isso. Você pode conectar esse software com linguística. Então, em linguística, tem esse termo que é um lipograma. O que um lipograma é? É um estilo literário onde você omite uma letra. Então, esse escritor francês, Pérez, escreveu esse livro com 61.916 palavras. Nenhuma delas tem a letra E, que é a letra mais frequente do idioma francês. E o que é mais viajante ainda é que tem um autor americano que traduziu esse livro para o inglês e na tradução dele ele também não usou a letra E. Oi? Não, são palavras... Primeiro que é um texto que faz sentido. Não é... Tem que ser um livro, tem que contar uma história. Conta uma história, está certo? E aí ele só usou palavras do francês que não tem a letra E. Então, por exemplo, com os alunos, a gente pede, tenta montar um liprograma em português. Tenta montar uma página com um texto coerente, que faz sentido, sem a letra A, que é a letra mais frequente. Então, tem essas restrições literárias. Ou só escrever palavras que têm o mesmo número de letras. Então, tem um grupo de linguistas que gosta desse aspecto matemático da linguística. Muito bem, vai continuar aí. Isso. Tem outra aba aqui que é a aba de dígitos. Então, veja só, no hino nacional não tem dígitos. Não aparece nenhum número no hino nacional. Por outro lado, você pode usar esse programa para fazer a estatística de dígitos em expansões decimais. Os primeiros dígitos da expansão decimal. Então, você pode pegar aí, como foi feito com o programa, os 10 mil primeiros dígitos de pi, você copia e cola lá na área, e vê como que essa distribuição se comporta. Então, quanta coisa bacana você pode fazer com um simples ato de contar. deixa eu continuar. Aí tem os assentos, os vários tipos de assentos, tem os vários tipos de sinais de pontuação, aqui eu vou ordenar a tabela. Observa que não aparece interrogação no hino nacional. É um hino, né? No hino em inglês e no hino francês aparecem pontos de interrogação, né? E aí eu vou aqui mais rápido, né? Tem a estatística das sentenças, quantas sentenças tem, a distribuição do número de palavras por sentença, quantas palavras tem, a distribuição do número de letras por palavra, e agora a terceira aqui que eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, que é a estatística das palavras. Quantas vezes cada palavra aparece? No hino nacional, a palavra que mais aparece é Brasil. Uma delas, né? Aqui, ó. Quando eu fui dar uma palestra na Colômbia, eu falei, vou pegar um texto espanhol, né? E olha só que descoberta eu fiz, dando esse exemplo lá, né? Peguei o texto de Dom Quixote, e olha só, Quixote e Sancho Pança têm praticamente a mesma frequência no texto. Então, eles são amigos inclusive na frequência das palavras, né? É impressionante, né? Você conta e começa a descobrir padrões, né? Se você vai pra Shakespeare, né? Que é o próximo que vai aparecer aí. Isso. Romeu e Julieta. Oi, deixa eu dar uma pausa aqui. Isso. Quem que aparece mais? Romeu e Julieta. Romeu, né? E aí a explicação é que Julieta é mais apavorada com relação a Romeu, né? Então, Romeu, ó Romeu, 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 Romeu. Então, Julieta chama mais Romeu do que Romeu chama Julieta, né? Sim. Uma vez que você tem essa tabela ordenada, você pode fazer assim, né? A palavra que aparece em primeiro lugar, a frequência. Segundo lugar, frequência. Terceiro lugar, frequência. Então, você pode criar uma tabela numérica com a posição e com a frequência. Tira o logaritmo das duas variáveis e plota esse resultado. Olha o que você vê. Vai ver o gráfico aparecer daqui um pouquinho. Esse aí, ó. Vou aí, deixa eu dar uma pausa aqui. Então, se você plota esses pontos, né? O logaritmo da posição com o logaritmo da frequência, as palavras tendem a se aproximar de uma reta, principalmente aqui no meio. E aí um linguista descobriu que o coeficiente dessa reta, né? é sempre próximo de menos um para idiomas naturais. Isso não é só para inglês, tá certo? É para francês, é para português. Essa lei deixa de valer quando você usa idiomas artificiais. Então, se você tenta usar isso com o Klingon, não dá certo. Tá certo? Se você usa isso com o idioma dos elfos, do Senhor dos Anéis, também não dá certo. Então, com esse software, os alunos conseguem é descobrir padrões em textos. E aqui tem um último módulo, que a gente acrescentou recentemente, que é o crescimento do vocabulário. Então, você vai lendo um livro. Conta as palavras que você está lendo e conta as palavras diferentes que você está lendo. O gráfico que você vê, esse aí. com pouca leitura, você praticamente leu, sabe todas as palavras que vai precisar no texto. É uma curva com um crescimento muito descendente. Então, impressionante, como eu estava dizendo. Um software que simplesmente faz uma contagem, tem tantas conexões, tem tantas ramificações. Então, essa aplicação contemporânea de matemática é desconhecida para a maioria dos professores. Tem um aluno do Prof. Mat que aplicou isso com alunos. E uma das perguntas do questionário foi, você conhece alguma relação entre matemática e português? A resposta em geral é que não. Tem muita gente que diz que português é útil na matemática, porque você tem que interpretar os problemas. Teve um aluno que disse que português e matemática são as duas disciplinas mais difíceis que teira. Mas ninguém conhece esse tipo de leitura que você pode fazer de idiomas usando a matemática. Isso é só possível através de tecnologia. Na época da lei de Zipf, o Zipf usava os alunos de mestrado e doutorado para contar as palavras. mas com a tecnologia esse recurso ficou muito mais simples e acessível aos alunos. E esse tipo de atividade está muito em paralelo, muito na direção do que recomendam os currículos. Usar dados reais, você vai na internet e consegue dados reais o quanto quiser. Usar tecnologia, perceber o papel da variabilidade, o letramento estatístico e o aprendizado ativo. Para mim, essa é uma atividade que está bem alinhada com os objetivos do projeto Klein. Você vê a estrutura, a profundidade, as conexões que a matemática tem. Então, esse é o primeiro software. O segundo software é esse aqui. Tem um vídeo aqui também. Então, tem um objeto invisível aqui, tridimensional, que você pode olhar de vários ângulos. Na verdade, o que você vê é apenas a seção desse objeto com um plano. Isso é um jogo. Você tem que tentar descobrir qual é esse objeto que está sendo mostrado aí. Então, deixa eu mostrar para vocês quais são os objetos que podem aparecer. Deixa eu dar uma pausa aqui. Então, você tem três categorias. os poliedros, superfícies não poliédricas e modelos de computação gráfica. Então, aqui os platônicos, tem uma pirâmide e um prisma, duas pirâmides e um prisma. Tem aqui as superfícies não poliédricas. Tem uma superfície poliédrica que não aparece no ensino médio, eu não sei porquê, que é o toro. O toro é bem diferente das outras e o toro não é mencionado. E aí tem os modelos de computação gráfica. Então, vamos ver o jogo em ação. vão identificando aí, memorizando os sólidos. Isso. Bom, esse objeto, não sei se vocês lembram, é um tetraedo regular. Ele verifica a resposta, está aqui. Aí o usuário pode clicar aqui e ver que, de fato, os níveis que ele estava vendo antes eram compatíveis com o objeto. Outro desafio. Que objeto é esse? Que objeto é esse? É um prisma, não é? Então, está ali. É um poliédro. e aí vai colocar aqui o prisma. Muito bem. Vamos ver se vocês conseguem adivinhar o próximo. Vou lhe mostrar. Que sólido é esse? Aqui eu vou errar de propósito. Está certo? Se eu errar duas vezes, se eu errar uma vez, ele diz que errou, tente de novo. Se você errar duas vezes, ele dá uma dica. Então, eu vou dizer que aí é uma esfera. Uma vez, duas vezes. Quando você erra duas vezes, ele coloca dez cortes, dez seções juntas. E aí? Que objeto é esse? Pois é. Só que ele está colocado de uma forma não usual, não é? Então, está aí. É um tetraedro. Então, mostrei três níveis desse jogo, não é? Ok. Então, de novo, não é? como um jogo, como a tecnologia estabelece um monte de conexões. A ideia de você olhar para a seção de um objeto tem conexões com as recentes impressoras 3D, com a própria tomografia, com topografia, em arquitetura, em engenharia, em anatomia, brinquedos, está certo? Design. E em matemática isso é usado também, sessões cônicas e o princípio de Cavalieri. Então, como que é uma ideia central, não é? Bem, por que que eu decidi mostrar essa parte de geometria espacial? Primeiro que é assim, você tentar estudar objetos 3D olhando para representações do ID não é nada fácil. Mesmo gente muito boa pode errar, não é? Esse aqui é o logo da MAA, está certo? Durante 20 anos, o Icozaero estava desenhado errado. Está certo? Foram perceber depois que o Icozaero estava desenhado errado. Ou seja, os estudantes têm a árdua tarefa de estudar objetos tridimensionais de representações bidimensionais estáticas num livro. Para mim, geometria espacial é um assunto onde tecnologia pode fazer muita diferença na parte de geometria espacial. Então, aqui eu estou comentando. Eu acho que minha filha de sete anos está ganhando mais senso espacial jogando Minecraft do que vendo, estudando o livro impresso dela. Então, aqui, softwares 3D podem ajudar muito, mas a sua presença na sala de aula é muito tímida. É impressionante como a computação gráfica avançou, mas essa parte de 3D ainda não entrou na sala de aula. E a presença de softwares educacionais, como já disseram aqui, pode trocar, pode mudar a ênfase no currículo. Então, se você olha os livros didáticos, as sessões planas são pouco abordadas. Talvez o motivo seja esse, porque é difícil mesmo você abordar isso com papel, com tecnologia, isso pode mudar. Então, algumas considerações finais. a primeira é essa, é muito importante ainda produzir softwares educacionais de qualidade, tem que ter pesquisa. Tem várias iniciativas ao longo do globo, mas eu acho que ainda assim temos que investir mais, temos que compartilhar mais ideias. Outro fato é que, mesmo sem conhecimento de programação, os professores podem fazer atividades desse tipo. Então, o GeoGebra aqui se põe realmente como uma ferramenta ótima para o professor, com pouco conhecimento de programação, tentar elaborar suas próprias atividades. Formação de professor tem que mudar o seu currículo. Então, por exemplo, lá na minha universidade, os futuros professores ainda estão estudando o Fortran. Qual é a parte de computação que eles, alunos, futuros professores, eles fazem um curso de Fortran para depois fazer um curso básico de análise numérica. Eles não veem nada de GeoGebra, não veem nada de computação simbólica, não veem nada de planilhas. Então, tem que mudar. Outra coisa, será que os professores que lecionam para os futuros professores usam tecnologia? Está certo? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Os próprios professores universitários não dão os exemplos quando vão falar, trabalhar com esses professores do ensino básico. Tem dificuldades, tecnologia muda, por exemplo, Java está morrendo, muitos desses atlas aqui têm que fazer um cambalacho para rodar agora, porque o Java mudou o esquema de segurança, você tem que fazer essas adaptações. A boa notícia é que se você tem uma boa ideia, boas ideias em geral, ou elas permanecem, ficam melhores com tecnologia. Esse joguinho que eu fiz em Java, vou passar para HTML5 para poder rodar no tablet do livro digital. para falar em tablets, acho que eles têm grande potencial educacional. Então, me lembro do senhor Spock com o Tricorder aqui fazendo leituras. Basicamente, é o que Hillary está segurando aqui. Um tablet tem um monte de sensor, você pode usar isso para coletar dados. No caso aqui, a Hillary está com um software que está fazendo uma análise espectral do Assobio que eu estava emitindo e esse Assobio era a nota C. Então, você ter um Tricorder em sala de aula para fazer medições é muito estimulante. Eu gostaria de terminar a minha fala com essa frase aí. O melhor software em educação que continua a ser de longe o cérebro de um bom professor. Está certo? Então, tem algumas referências. Obrigado. Obrigado, Humberto. Vamos agora para o Lucas. para o Lucas.